Como vai? Como vai? Como vai? Não amigo Não vai por ali não? Sim Já tá voltado a moto? É mesmo Ata a outra A outra A outra A outra A outra O que é que você escreveu? Que eu vou ajudar com o pé. Se ajuda a me ajudar com o pé. E ajuda no entornar a moto. Cuidado com o pé. Cuidado com o pé, cuidado com o pé 1, 2 Saca o pé ou não? 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 Não vou sacar o pé? Não vou sacar o pé Quédate aí Quédate aí, não vamos... Não conseguimos que sacar o pé? Sálta um tempo Não vou sacar o pé Tranqui Únalo Já Já, já, se não passou nada Não me passou nada, mira Cade a arena ou pouco? Já era para sacarla Já tranqui, isso é só o menos Temos até a liga Já tranqui Já tranqui Já se não caiu forte Já se não caiu forte Não, não caiu forte É que mira Se te abriu, é um neumático É um neumático assim? Sim, pois... Viste que mira como estão os carpados aí Sim Tchau 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 Tchau